Eu terminei o científico em 1953, eu fui estudar filosofia, tinha poucos alunos de filosofia, eram muito mais homens, isso era ser uma ET. As meninas da minha época queriam todas se casar e ter filhos. Aí quando eu dizia para elas assim, eu não sou isso não, eu acho que a mulher tem que ter um papel social, olha como eu era maluca. Eu me considero com boa saúde, principalmente porque eu tenho bom humor. Eu não sou uma pessoa que fica pensando em doença ou em velhice. Eu acho que para a gente viver bem, a primeira coisa que tem é ter saúde e gentileza. Quatro filhos, nove netos e dois bisnetos. Mas eu sou casada com o meu marido porque eu quero. Eu acho que a pior coisa do mundo é a solidão a dois. Duas vezes por ano a gente vai ao médico, sempre para fazer um check-up. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de teatro, eu leio muito, 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 muito mesmo. As pessoas às vezes acham estranho isso, entendeu? Que a gente consiga ter uma proximidade com o médico, que é médico de plano, mas nós temos. Por exemplo, agora mesmo, quando vocês saírem daqui, eu vou telefonar para ele e vou dizer, ó, meu marido está com febre, eu não sei o que é que eu vou fazer. Acho que não vou ser uma velhinha que vai ficar sentada fazendo proxé. Isso não faz muito o meu estilo, não. Eu não faço esforço nenhum para ser feliz. Porque eu gosto de ver cada momento, eu acordo de manhã, olho para lá e digo assim, nossa vida, conheço tudo de graça. Amem a vida. Baixa isso. É muito pouco. Amém. Amém.